Plano do Barba. Por que deu errado e foi um fracasso total? O que aconteceu? O Lula trabalhou durante meses para movimentar toda a população brasileira para manipulá-los e acreditarem em uma grande jogada. Só que isso deu errado. Por que deu errado? Porque pesquisas mostram que as pessoas não acreditaram na fala do Lula. Então isso aqui é muito forte. Nós vamos explicar isso para você hoje. Por que o plano do Lula, tão trabalhado, tanto suor, deu completamente errado. Eu sou o Fábio. Se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal. Dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Esse vídeo é o vídeo 2 do vídeo de hoje de manhã. Continuação. Estava fazendo o vídeo, mas ficou um pouco longo. Eu preferi deixar aquele como está e botar a parte 2 agora para vocês entenderem melhor esse tiro no pé que foi essa jogada do Lula. Então vamos lá. Compartilhe com seus amigos. Vê se está inscrito. Vamos direto ao assunto. Olha só essa pesquisa aqui para você ter uma ideia. Primeiro eu quero mostrar para você. Para você entender essa matéria aqui. Vamos lá. Essa matéria aqui. Olha só essa matéria aqui, galera. Preste atenção. Vamos lá. Olha isso aqui. Vamos lá. Cúpula da Câmara está a céfala no ato de 8 de 1 no Congresso. Nenhum membro da presidência da Câmara dos Deputados compareceu ao ato em alusão ao aniversário das invasões golpistas do dia 8. Ninguém apareceu da Câmara. Ninguém. Fábio, mas por que ninguém da Câmara apareceu? Bom, vamos dar mais uma matéria. Vamos dar mais uma coisa aqui para você ver. Eu fiz uma live ontem e hoje nós temos aqui o resultado de uma coisa aqui. Olha só isso aqui. Ele é nesse 8 de janeiro para vários compromissos. O mais importante dele para tratar da dívida gigante de Minas Gerais que foi construída nas últimas décadas e que precisa ser solucionada. Estava previsto a minha ida a um evento institucional no Congresso mas infelizmente recebi informações que ele se transformou num evento político e não irei mais. Sou totalmente favorável à democracia. Aqueles que praticaram vandalismo precisam ser punidos. E o Brasil precisa depender menos de política e mais de gestão para resolver os seus problemas. É isso que nós temos procurado fazer em Minas Gerais. Então aqui nós vimos, pessoal, que, por exemplo, os deputados não quiseram estar ali. O Zema, que pensou em ir, mas depois viu que ia dar ruim, não foi. Muitas pessoas falam assim, mas Fábio... A mídia começou a dizer que o Zema ia. E é aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Nós, conservadores, quando nós votamos para alguém, o Zema tem uma popularidade gigantesca em Minas, quando o seu povo ouviu dizer que o Zema iria, o que o povo fez? O povo criticou. As críticas são válidas. As críticas consertam o político. Por isso que eu sempre falei para vocês que nós, de direita, temos que parar com essa frescura. Já não pode criticar a direita. Não pode criticar o Bolsonaro. Não pode criticar o Nicolas. Não pode criticar o Gaia. Tem que criticar todo mundo que erra. Por quê? Porque a crítica traz a pessoa ao caminho certo. Então, por exemplo, digamos... A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas digamos que o Zema iria participar desse show do horrores. As críticas o fizeram voltar ao caminho. Ele participou? Não. Ele foi? Não foi. Então, o que aconteceu? Nada. Continua sendo o Zema. Continua podendo ter o apoio do Bolsonaro para 2026. Continua tendo a possibilidade de ser presidente um dia. É isso que nós temos que entender. E aí, para ficar ainda pior ainda para o Lula, aconteceu isso aqui. Olha só essa outra matéria aqui, para você entender o que aconteceu. Olha só isso aqui, pessoal. Olha isso. Você está lendo? Está acontecendo, Lê? Tó. 18,8% acham que 8 de janeiro foi para dar um golpe. Cara, 18% da população acham que foi para dar um golpe. 18. Por quê? Porque a grande maioria da população, ela pensa exatamente como eu tenho colocado aqui nos meus vídeos. Que o que aconteceu eram bravatas, pessoas que eles queriam que as Forças Armadas dessem um golpe. Mas as Forças Armadas nunca pensaram em dar um golpe. Então eram senhoras e senhores enganados, manipulados, pensando, gritando para dar um golpe. Um golpe que nunca houve uma possibilidade. Então, ainda que o Lula falou isso milhares de vezes, ainda que todo mundo falou milhares de vezes, a população brasileira continua vendo que não houve tentativa de golpe. Só menos 18%. Cara, é um número baixíssimo. É um número que mostra que a campanha de Lula para 2024 falando do golpe, ela não deu muito certo. Mas aquilo que a gente fala, tudo para o PT é golpe. A Dilma foi impeachment, golpe, golpe, golpe. Eles ficam gritando golpe em tudo. Eles têm um problema do golpe. É golpe ou fobia? Eles têm a fobia do golpe. Então eles ficam inventando golpe em tudo quanto é lugar. Então esse é um problema. Agora, tem umas coisas aqui dentro que elas são um pouco mais complicantes que a gente precisa observar. A pesquisa na Atlas Net também mostra que a democracia é defendida por 80% da população. Eu defendo a democracia, você defende a democracia, a grande maioria da população brasileira defende a democracia. Esses outros 20% que não defendem a democracia, não sei quem são essas pessoas. Devem ser seguidores do Lula que acreditam que a Venezuela é uma democracia relativa. Devem ser seguidores do Lula que acreditam que Hamas é bom. Que acreditam que a Rússia está fazendo certo. Devem ser esse pessoal de extrema esquerda. Só pode ser isso. A imprensa de pesquisas Atlas Intel divulgou na segunda-feira, dia 8, uma pesquisa de opinião sobre os atos extremistas do dia 8 de janeiro, na data que marca o aniversário de primeiro ano dos ataques. O levantamento indica que só 18% dos entrevistados dizem acreditar que o golpe de Estado era a principal motivação dos atos. destoando da abordagem dada por autoridades na cerimônia que relembrou o episódio do Congresso Nacional. Eis a íntrica, cara, meu Deus do céu. Ou seja, discordando, indo de contra o Lula, Alexandre de Moraes e companhia, que ficaram falando de golpe o tempo todo. Foram entrevistados 1.200 pessoas, as pessoas de 7 a 8 de janeiro de 2024. O questionário foi feito de maneira online e teve resposta de todas as regiões do país. A primeira pesquisa sobre o tema foi feita em 2023. Os resultados trazem um paranama sobre a opinião pública depois dos ataques na Praça dos Três Poderes. Para 59% dos entrevistados, a invasão do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do STF, do Supremo Federal Federal, é completamente injustificada. Concordo 100%. Não tem justificativa para fazer o que foi feito, tá bom? O percentual cresceu a 6% em relação à pesquisa feita em 2023, quando o percentual era 53%. Outros 15% disseram ser parcialmente justificada. No ano passado, esse número era 28%. Eu não sei de onde a pessoa tira que eram justificados esses ataques no dia 8%. Não dá para entender isso aí. Fanatismo político e polarização são as principais motivações por trás dos ataques. Segundo a pesquisa Atlas Nistel, 34,2% da sequência vem. Então, olha só. Então, a polarização e o fanatismo. O fanatismo, eu concordo. Fanatismo o quê? O extremismo. As pessoas não quererem entender como é o processo político e deram ouvido a pessoas como Ana Priscila, como a gente vem falando todos os dias. Muitas pessoas estão falando de fraude eleitoral. 20% acreditam em fraude eleitoral. Então tem 20% da população brasileira que acredita em fraude eleitoral. Tentativa de golpe de Estado foram os 18%. Manipulação de terceiros, 12%. O mais engraçado é que tanto a tentativa de golpe como a fraude eleitoral, todas elas podem ser manipulação de terceiros. Então, para você ver que todas elas combinadas, você teria que somar os três para chegar ao ponto aí que você acha. Durante a cerimônia, para relembrar o episódio, autoridades disseram em discurso que a manifestação foi um atentado contra a democracia. Também houve menções à necessidade de pacificação do país e combate à polarização política. Pessoal, não se precisa combater a polarização política, porque isso aqui é narrativa. O Lula gosta da polarização política, porque a polarização política elimina qualquer competência ou concorrência de esquerda. E para o Bolsonaro também, beneficia a população política, porque também elimina qualquer competição na direita. Então, a polarização é uma jogada tanto da direita quanto da esquerda, que é para que esses dois continuem lutando no poder para ver quem ganha as próximas eleições. O episódio é tratado por integrantes do governo como a tentativa de forçar um golpe de Estado contra o então recém-indicado, o terceiro governo do Lula. Na minha opinião, isso não tem a menor sentido. Por quê? Porque, como eu sempre falei para vocês, se Bolsonaro quisesse dar o golpe de Estado, ele daria o golpe de Estado quando era presidente. E não quando já tinha passado a presidência para o Lula. Não faz o menor sentido. Risco democracia. Para quase 59% dos entrevistados, a democracia brasileira correu algum risco em decorrência das ações do 8 de janeiro. Desses, 43% acham que o risco foi grande, enquanto 15% julgam que teve algum risco. Eu acho que não teve absolutamente nenhum risco. Fica difícil você entender as pessoas que dizem que era um risco à democracia, 59%, sendo que só 18% acreditavam em golpe. É uma coisa meio estranha. Leia os outros destaques das pesquisas. 80% dos entrevistados apoiam a democracia. 42% acham que as punições aos invasores foram exageradas. 36% julgam serem adequadas. Eu acho que houve um exagero. Não acho que as pessoas mereciam ser punidas. As pessoas que fizeram errado, quebraram coisas, destruíram coisas e invadiram. Na minha opinião, a punição deveria ser pintada uma escola, pintada uma igreja e não isso tudo. Mas 40% das pessoas acham exagerada. 36% já acham que foi adequadas. 51% acham que Jair Bolsonaro é responsável pela invasão do Congresso, do Palácio, do Planalto e do STF. Então, aqui, essa narrativa conseguiu enganar muitos familiares nossos, muitos familiares seus foram manipulados a acreditar em que o Bolsonaro, que nem no Brasil estava, ele foi responsável. Qual seria a responsabilidade? Como eu falei para você, se Bolsonaro aparecesse no dia 8 e falasse para as pessoas em Brasília, e dizia, pessoal, vão para casa, essas pessoas iriam xingar o Bolsonaro e iriam invadir de qualquer forma. Porque aquelas pessoas ali já estavam xingando o Bolsonaro, já estavam odiando, já estavam chamando o Bolsonaro de frouxo. Eu vi isso em todas as redes sociais. Porque essas pessoas, elas queriam um golpe. E elas achavam que Bolsonaro tinha que dar um golpe. Mas como Bolsonaro foi democrata e Bolsonaro nunca pensou num golpe, essas pessoas fizeram bravatas de que o golpe aconteceria. E quando viram que o Bolsonaro era um democrata e continuava nas quatro linhas, eles se revoltaram. Você vê que muitas das críticas que a gente vê em muitos canais é que Bolsonaro ficou nas quatro linhas. Ou seja, o Bolsonaro continuou sendo um democrata. A crítica desses aloprados é que Bolsonaro continuou nas quatro linhas. Eles não queriam isso. E hoje odeiam o Bolsonaro. Então, se Bolsonaro tivesse aparecido ali e falaram que o pessoal vai pra casa, eles teriam invadido de qualquer jeito. Bolsonaro não iria mudar a cabeça daquelas pessoas que não gostavam mais dele. 52% acham que Bolsonaro deveria sofrer alguma punição legal em decorrência dos eventos do dia 8. Bolsonaro está inelegível. E de acordo com muitos, acredito que seja por isso. 53% deles acham que ele deveria ser preso. E de 53,1% que deveria perder os direitos políticos. Então, aqui é complicado esses números, tá? Esses números de 53%. Você vai falar, mas Fábio, eu não acredito nessas pesquisas, essas pesquisas é isso, aquela pesquisa é aquilo. Bom, eu estou mostrando pra vocês as pesquisas. Se você acredita ou não, isso aí cabe a cada um de vocês averiguar essas coisas, né? Eu acho que a manipulação, ela é muito forte indo. Aí a pergunta, Fábio, mas você acha que Bolsonaro será preso? Bom, muitas pessoas falavam que Bolsonaro ia ser preso no dia de ontem. Falei pra vocês que não seria preso ontem. Mas as pessoas não importam. Sempre que eu falo a verdade, as pessoas me atacam. Depois elas veem que eu falei a verdade, aí elas, quando eu falo, tá vendo, pessoal, falei pra você que não seria preso. Aí me chama de orgulhoso porque eu acertei. Cara, se eu falo que é verdade, eles me xingam. Quando eu mostro que eu acertei, que era verdade, eles me xingam. Então, não tem jeito. Mas eu sei que a maioria de vocês aprecia o nosso trabalho, vê a verdade, tá vendo que a gente tá acertando tudo que a gente fala. E a pergunta é, Bolsonaro será ou não preso? Não sabemos. Existe uma possibilidade? Sim. A possibilidade é real de Bolsonaro ser preso. Mas, Fábio, vou aprender e como. Crime não tem, porque se tivesse, já estaria preso. Indícios, eles não têm, porque se tivesse, já estaria preso. Mas eles estão procurando alguma maneira. E na minha opinião, o que eles estão buscando, na verdade, é aumentar essa visão, a popularidade, aumentar esse número de pessoas que não se importariam com a prisão de Bolsonaro. Ou diminuir a popularidade dele. Eu acho que a popularidade do Bolsonaro não está diminuindo, eu acho que ela só aumenta. Nosso canal, eu tenho feito vídeos sobre rumo à virada de jogo, e as pessoas têm acreditado cada vez mais nessa virada, né? Então, a gente está, nós estamos fazendo uma série de vídeos essa semana, uma série de lives, aconteceu agora, e isso muda tudo. Então, a gente mostra o que aconteceu hoje, ou essa semana, e a gente mostra como que se você mudar a sua forma de pensar, tudo muda. Tudo muda. É só você mudar a sua forma de pensar. Deus abençoe a todos vocês. Agora, às 15 horas, voltaremos. Às 15 horas é diferente. a gente faz uma live de uma hora, e se nós alcançarmos os nossos targets, nós faremos um debate de uma hora respondendo todas as suas perguntas. E vale de tudo. Pergunta sobre a lista do Epstein, pergunta sobre a eleição dos Estados Unidos, tudo vai ser respondido. Se eu não souber, eu vou estudar e vou responder depois. Se souber, respondo na hora, tá? Te vejo às 15 horas. Tchau, tchau, galera. Um abraço.